Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como funciona a estação de tratamento de água no Lago Bolônia, em Belém? Recadastramento biométrico em Castanhal e Capitão Poço termina dia 5 de abril. 95% dos novos alunos que ingressaram na UFPA são paraenses. Os riscos do uso de estereóides e anabolizantes. A dica de leitura com o escritor Salomão Laredo. Contadores de histórias alimentam imaginário popular. E na entrevista de hoje vamos falar sobre testes e exames neonatais. Hoje é segunda-feira, 31 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a semana falando sobre o tratamento de água que consumimos aqui em Belém. A estação de tratamento da Companhia de Saneamento do Pará, a Cozampa, no Lago Bolônia, processa diariamente 415 milhões e 200 mil litros. Esse volume de água abastece toda a região metropolitana de Belém. Nossa equipe foi conhecer como funciona esse processo. A água tratada aqui é distribuída para quatro setores de abastecimento que fornecem água para toda a região metropolitana de Belém. Segundo a Cozampa, o volume de água tratado aqui tem capacidade de abastecer o dobro dessa área. Problemas de falta de água e escassez são explicados pela existência de vazamentos não localizados ao longo do sistema. O processo de tratamento da água, ele inicia com a captação de água no rio Guamá. Nós fazemos uma captação de uma quantidade de água no rio, transferimos para os lagos Água Preta e Bolônia. E em seguida a água é direcionada aqui para a estação de tratamento de água que recebe o mesmo nome do lago, que é Bolônia. Aqui nós fazemos então os processos de coagulação com aplicação de produtos químicos que tem essa propriedade coagulante. Em seguida a água passa por uma etapa de mistura lenta, que é a floculação, para que as partículas possam se aglutinar. Em seguida a água é direcionada aos tanques de sedimentação, onde vai haver a separação de toda essa impureza junto com o produto químico que foi adicionado. Uma separação física por sedimentação, onde você já consegue cerca de 80% do processo de clarificação da água, você consegue operacionar na fase de sedimentação. Em seguida a água passa por filtros, ocorrendo então o processo de filtração, onde a clarificação da água é concluída. A Companhia de Saneamento do Estado do Pará é responsável pelos serviços de tratamento de água e de esgoto no Estado. Atualmente 6% da população de Belém recebe o serviço de tratamento de esgoto. Já o serviço de tratamento de água chega a 60% da população urbana do Estado do Pará e a 95% da população de Belém. Todos os dias são processados aqui, por hora, 17 milhões e 400 mil litros de água. Doze tanques de 500 metros quadrados cada um e outros 12 de 120 metros quadrados são utilizados em duas etapas do tratamento. A incidência de luz na água causa a formação de lodo nas paredes dos tanques, mas não causa contaminação. Por isso, essas etapas dispensam cobertura. Após a filtração, a água tratada, pronta para distribuição, fica armazenada em tanques fechados. A COSAMPA não realiza reaproveitamento de água. Um projeto de reutilização da água usada na lavagem dos filtros e na limpeza dos tanques aguarda a aprovação de recurso para a implantação. Temos apenas o projeto em fase de captação de recurso para a construção de uma UTR, uma unidade de tratamento de resíduos. Com essa unidade construída, toda a água utilizada no processo de tratamento, ela vai passar por um tratamento específico e volta para o processo. Seria então um reaproveitamento de uma grande parte da água de processo. E agora vamos falar de doação de sangue. O Emopa divulgou o novo calendário de campanhas externas do mês de abril. Aqui em Belém, o objetivo das ações é suprir o Banco do Hemocentro, que atende a demanda transfusional de todo o Estado. A campanha começa no dia 2, no Parque do Exército, na Avenida Pedro Álvares Cabral. Nos dias 3 e 4, em frente ao prédio do Banco do Brasil, na Avenida Presidente Vargas. E nos dias 8 e 9, será realizada em parceria com o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, na Travessa Alferes Costa, no bairro da Pedreira. E para saber todos os locais de coleta de sangue, basta ligar para o número 3224 5048. A programação termina no dia 30 de abril. Eleições 2014. O prazo para o recadastramento biométrico dos eleitores do município de Castanhal e Capitão Poço, no Nordeste do Pará, termina no próximo dia 5 de abril. Os eleitores que não fizerem o procedimento terão seus títulos cancelados. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, Capitão Poço e Castanhal são os últimos municípios a serem recadastrados este ano. O Felipe Rouat, que é secretário de Tecnologia e Informação aqui do TRE Pará, vai dar mais detalhes para a gente. Felipe, fala para a gente como é que são esses atendimentos nesses municípios. Diferente dos demais, até acho que um pouco melhor, eles são um sucesso. Em Castanhal e Capitão Poço, os dois já atingiram a meta de revisão, que era a meta de 80%, ainda há uma semana do término do prazo. Em uma média de quantos eleitores já foram atendidos? Em Castanhal nós atendemos 105 mil eleitores, que é um número bastante expressivo, frente ao eleitorado de 111 mil do município. E em Capitão Poço, 27 mil eleitores, que também é um número bastante expressivo. Agora a gente sabe que a biometria já percorreu alguns municípios aqui do estado do Pará. Como é que você faz essa avaliação? Por onde esse atendimento já passou? Eu diria que nesse BN 2013-2014, nós esperávamos uma meta, a nossa meta máxima seriam 600 mil eleitores e até o momento nós temos 554 mil eleitores. Então é um número bastante expressivo. Acredito que apesar dos nossos grandes esforços, o resultado é positivo e certamente o eleitor votará de uma forma muito mais segura nessas eleições de 2014. Vamos ressaltar que quem está em Capitão Poço e em Castanhal deve se recadastrar até este final de semana, até o sábado? Isso, nós vamos funcionar normalmente no sábado, das 8h às 17h, nesses dois municípios. Então o eleitor que ainda não compareceu, ele deve comparecer, portando sempre um documento de identificação com foto e o comprovante de residência. Agora, passando esse BN, os planos do TRE é continuar a biometria para os outros municípios? É, por coincidência também a cada BN, a administração do TRE, ela muda. O que se sabe da próxima administração é que a intenção é atacar aqueles municípios que têm mais problemas relacionados ao eleitorado. Por exemplo, aqueles municípios em que há indícios de eleitores que não são necessariamente do município e aí sim vale a pena fazer a revisão biométrica. Fala-se também muito em fazer a capital, mas ainda também depende do posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. A gente lembra que a biometria é importante para a questão de evitar fraudes durante as eleições? É, a biometria serve para identificar automaticamente o eleitor. De posse do cadastro biométrico não é mais o mesário que identifica o eleitor, o eleitor passa a ser identificado pela própria urna eletrônica através das suas impressões digitais. Então com isso se elimina qualquer tipo de conluio entre o mesário, o eleitor ou entre o grupo de mesários dos candidatos. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. Marcos, a gente lembra que quem está em Castanhal e Capitão Poço deve procurar os postos do TRE até este sábado, dia 5. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. A Associação de Peritos Oficiais do Pará realiza hoje e amanhã uma paralisação de 48 horas em frente ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O objetivo é tentar estabelecer um canal de negociação com o governo estadual e pedir aumento salarial, implantação de titularidade e aplicação do plano de cargos, carreira e remuneração. No Pará, cerca de 400 profissionais atuantes em Belém, Marabá, Castanhal, Altamira e Santarém. E segundo os grevistas, se o governo não se manifestar, a categoria deverá iniciar uma greve geral por tempo indeterminado. A partir da próxima quarta-feira, as secretarias de Estado de Segurança Pública e de Administração convocaram uma reunião com os trabalhadores para o dia 7 de abril. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre saúde do bebê. A Patrícia Nascimento vai conversar com a pediatra Márcia Maciel para saber os detalhes sobre o atendimento necessário aos recém-nascidos. Não é isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Existe uma série de testes e exames que o bebê precisa fazer assim que nasce, não é isso, doutora? É isso. Eu gostaria que a senhora começasse explicando quais são esses testes, esses principais testes e exames. Então, todo neném que nasce, ele tem que passar por uma triagem. São exames que vão avaliar a parte das doenças metabólicas que ele pode ter, a parte oftalmológica, a parte auditiva, principalmente. Então, nós temos, além disso, o teste do coraçãozinho também, que eu vou falar para você. Então, o teste do pezinho, que é o principal, mas ele não vai coletar na hora de nascimento, ele vai coletar depois, na primeira semana, adiante. O teste do olhinho, que deve ser feito ainda na maternidade, que vai avaliar se o neném está com as câmaras óticas todas normais, né? E é chamado também de teste do reflexo vermelho. Então, se o neném tiver alguma alteração nesse teste, ele vai precisar repetir. E o teste da triagem auditiva, que é realizado também no hospital, pode ser agendado até o final do primeiro mês. E esses testes, eles são obrigatórios para todos os nenéns. E o teste do coraçãozinho, que eu falei para você, que também avalia a detecção precoce de cardiopatias congênitas. Agora, alguns desses testes são oferecidos no Sistema Único de Saúde, não é, doutora? Sim. E outros não. Antes da gente continuar essa entrevista, eu gostaria de lembrar a você, que está em casa, que o número para participar, dizendo a sua pergunta, é o 4006-9211. Doutora, qual a importância de fazer, por exemplo, o teste do pezinho no tempo ideal, caso não seja feito nesse tempo, nesse período? É possível fazer depois? Sim. O teste do pezinho, ele tem esse período, porque precisa que o neném mame, amamente, para que seja avaliado algumas doenças que têm a ver com a ingestão de leite. Então, o neném, também se for prematuro, precisa repetir o teste do pezinho. Nenês que ficam internados, que recebem bolsa de sangue, também precisam repetir o teste. Agora, doutora, por exemplo, as crianças que nascem em hospitais públicos ou privados, elas têm o direito, as mães têm o direito de que os testes sejam feitos ainda na maternidade? Tem. Tem o direito, é garantido nos hospitais públicos. Nós temos a equipe que coleta, que vai no leito e coleta. Nosso hospital, que é o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, que é referência em neonatologia no Pará. Mesmo no hospital... E se for outro hospital público também, além da... se o hospital não dispõe, nas unidades de saúde, referências para triagem neonatal, nós temos na UEPA, o Maternar, que faz isso gratuitamente, as mães podem procurar. E no hospital particular? Mesmo no hospital particular deve ser gratuito? Também tem que fazer. No hospital particular não é gratuito. Aí ela vai optar se ela quer fazer particular ou se ela quer fazer pela rede pública de saúde. Certo. Agora tem outros testes, não é, doutora? Por exemplo, o teste do olhinho e o teste da orelhinha, por exemplo, também são feitos no bebê logo nos primeiros dias. Mas tem um período para ser realizado? É assim, o teste do olhinho, quanto mais... qualquer teste de triagem, quanto mais precoce, melhor. Porque ele serve justamente para detectar, para prevenir essas alterações que o neném possa ter. E que antigamente, por exemplo, o teste do olhinho, quando não existia, às vezes só a professora na escola quer detectar se a criança tinha algum problema. E agora com a triagem oftalmológica, com o teste do reflexo vermelho, a gente pode detectar alterações nesse teste e aí se encaminha para o oftalmologista para fazer avaliação especializada. O pediatra pode fazer na sala de parto, já é regido pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, essa normativa, e há um treinamento que o pediatra precisa passar para fazer esse teste. É, precisa fazer... todo o oftalmologista pode fazer esse teste além do pediatra? Todo. Pode. Pode fazer. Certo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você de casa que o número para participar é o 4006-9211. Você fala com o pessoal aí da nossa central de atendimento, diz a sua pergunta e a gente responde aqui ao vivo. Marcos. E agora vamos falar sobre a educação. Neste ano, pela primeira vez, a Universidade Federal do Pará disponibilizou vagas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, com a condição de conceder aos estudantes da região norte 10% de bônus. Os alunos da UFPA tiraram algumas das melhores notas do país. A maioria dos alunos que ingressaram na Universidade Federal do Pará este ano é paraense. Uma das medidas adotadas pela instituição para garantir essa realidade foi a concessão de 10% de bônus aos estudantes da região norte. No Sistema de Seleção Unificada, a UFPA teve 11 das maiores notas de corte do país. No vestibular convencional, o desempenho dos candidatos também foi considerado satisfatório. Nós solicitamos as notas ao INEP, a nota das quatro áreas e mais a nota da redação, fazemos uma média aritmética. E se o aluno, por exemplo, alcança a pontuação de 800 pontos, sobre esses 800 pontos incide o bônus de 10% e ele fica com 880 pontos. E é a partir daí que a média dele é calculada. Havia um comentário de que se nós colocássemos as vagas no SISU, se nós usássemos só o ENEM, as vagas não ficariam aqui no estado, seriam ocupadas por pessoas estudadas de outros estados. Isso não se confirmou. Inclusive no curso de medicina, onde se esperava que o número de candidatos de outros estados fosse muito alto, foi bastante baixo. Inclusive mais baixo do que o do vestibular de 2013. Para a universidade, mesmo sem a concessão do bônus, os alunos teriam apresentado o mesmo desempenho. Óbvio que a concessão do bônus fez com que os nossos alunos ficassem com as maiores notas nacionais. Mas esse resultado nos dá outra pista. Nos diz que, mesmo se tirássemos o bônus, as notas dos nossos alunos ainda seriam muito boas, eles poderiam concorrer a outras universidades. Para o vestibular de 2015, a instituição ainda deverá decidir em reuniões de conselhos se o sistema será mantido. Nós estamos num processo de elaborar alguns relatórios que mostrem como foi o resultado desse vestibular. Inclusive nós vamos fazer uma simulação de como ficaria esse resultado, a entrada de candidatos de fora, se nós aplicássemos, por exemplo, 8% de bônus, 6% de bônus. Nós estamos em fase de avaliação do nosso processo seletivo. Nós vamos apresentar isso ao reitor, ao CONCEP. E o CONCEP é que vai reunir e deliberar se nós vamos manter o bônus de 10%, se nós vamos fazer alguma alteração, porque essa deliberação cabe a esse conselho. Começam hoje no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, as oficinas para a construção da segunda fase do Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao Desmatamento do Pará. A programação segue até o dia 3 de abril. O plano é um documento estadual estabelecendo um conjunto de ações para combater a perda de florestas no Estado. Durante as oficinas, serão apresentados os objetivos e o cronograma da construção da segunda fase do plano. Também serão avaliados os resultados alcançados na sua primeira fase entre 2009 e 2012. E você acompanha ainda nesta edição, conheça as propriedades e benefícios de algumas frutas tradicionais, os riscos do uso de estereóides e anabolizantes, a dica de leitura com o escritor Salomão Laredo, contadores de histórias, alimento imaginário popular. E voltaremos a falar sobre os procedimentos neonatais. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre imposto de renda. Há um mês para o final do prazo para a declaração do imposto de renda à pessoa física, o Estado do Pará conta apenas com cerca de 25% de declarações enviadas para a Receita Federal. O número total de declarações aguardadas pela Receita no Estado é de 584.232. O prazo encerra no dia 30 de abril e, de acordo com a Receita, com exceção dos idosos e das pessoas que esperam pela restituição para realizar algum investimento, os demais grupos da população deixam para fazer a declaração na última hora. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com a médica Márcia Maciel, falando sobre os cuidados com o bebê. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. A gente lembra que a doutora Márcia Maciel é neonatologista da Santa Casa de Misericórdia, é docente no curso de medicina da Universidade Federal do Pará também. A Universidade Estadual do Pará também. O telefone para você que está em casa participar conosco aqui da nossa entrevista é o 4006-9211. Nós estamos falando justamente sobre esses testes e exames que o bebê deve receber assim que nasce. Agora, doutora, existem também outros procedimentos além desses testes, não é, que também são dados ao bebê nesse momento. Por exemplo, quando acontece do bebê que, ao nascer, não consegue chorar, não consegue respirar sozinho, precisa de um atendimento especializado. Isso. Quando o neném tem dificuldade para respirar, não está respirando ou chorando efetivamente, ele precisa de um pediatra capacitado, um médico capacitado em reanimação neonatal. E nós estamos agora com a campanha do Minuto de Ouro pela Sociedade Paraense de Pediatria, afiliada à brasileira. E essa campanha é justamente para estimular que toda a sociedade e os órgãos competentes saibam da importância de ter um profissional capacitado, de preferência pediatra ou neonatologista. porque vai evitar as sequelas nesse neném. Importante que haja qualificação. Qualificação, isso. E que os pais saibam também que a maternidade que o bebê vai nascer tenha, disponha desses equipamentos que há necessidade e do profissional capacitado. Agora, o principal desses testes, doutora, que o bebê recebe logo ao nascer, é o teste do pezinho, a gente pode dizer assim, que pode detectar uma série de doenças. Eu gostaria que a senhora falasse qual deles, então é o mais importante, digamos assim, e que tipo de doenças ele pode detectar previamente. Dos testes de triagem, o que pode ser feito logo na sala de parto é o teste do olhinho. O teste do pezinho é feito na primeira semana de vida, como eu falei para você, devido ao neném ter que amamentar, alimentar. O teste do olhinho, ou o teste do reflexo vermelho, ele é um teste simples, não dói, não tem nenhum problema para o neném. É feito com oftalmoscópio direto, é uma luz que vai incidir na pupila do neném. E essa luz vai produzir um reflexo que a gente chama de reflexo vermelho dos dois lados do ouro. Se ao incidir a luz, a gente não tem, está ausente ou está branco, aí ele tem problema, o neném tem problema. Pode ser uma catarata congênita, pode ser um glaucoma congênito, e aí esse neném precisa fazer uma avaliação oftalmológica. Certo. Doutora, a gente já tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. A Marise Santos, de Ananindeu, ela pergunta o seguinte, quando o bebê não está conseguindo mamar, quem pode ajudar? O que é que ela deve fazer? Toda a equipe pode ajudar, não só o pediatra, a nutricionista, a enfermeira, toda a equipe que trabalha na maternidade pode ajudar o neném a amamentar, colocar no peito. Às vezes é a pega que não está correta, a mãe não tem ainda experiência e precisa posicionar o bebê corretamente para que ele sugue efetivamente. Se for um bebê prematurinho ou baixo peso, aí precisa de mais um cuidado na posição. Às vezes a posição tradicional não dá, tem outras posições que a gente ensina. Tem que ajudar o neném a deglutir, que muitas vezes ele dorme, esquece de sugar efetivamente. Às vezes suga, mas não consegue dar continuidade às sucrições, às mamadas. Toda mãe é capaz de amamentar, doutora? Ou existem casos em que a mãe não produz leite realmente? Toda mãe é capaz de amamentar. Na Santa Casa nós já tivemos inclusive vós que amamentaram, mães que passaram muito tempo sem amamentar o neném, relactaram com a equipe do Banco de Leite, que é nossa equipe lá do Banco de Leite é muito forte na Santa Casa, tem todo um preparo, uma formação em aleitamento materno e aí a mãe sendo orientada direitinho pode. Tem mães que tem uma baixa produção, mas isso também interfere com o psicológico da mãe, ela pode estar ansiosa, tensa, com problemas familiares e isso inibir a descida do leite. Agora nós temos outra pergunta do Marcel Sampaio, que é de Belém mesmo, que pergunta o seguinte, o teste do pezinho pode ter falha? Não, não é que tenha falha. O teste do pezinho como é um teste de triagem, ele tem uma alta sensibilidade, então ele pode dar alterações que a gente chama falso positivo por alguma medicação, no caso sangue que a criança tenha tomado e recebido no hospital e aí repete-se o exame que aí vai esclarecer e dá negativo, dá normal. A Sandra Costa, ela pergunta quais as vacinas que devem ser tomadas ainda no hospital e as demais devem ser, devem procurar, para as demais vacinas devem ser procuradas no posto de saúde? As vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde ainda na maternidade são a BCG, que é a vacina da tuberculose e a vacina da hepatite B, que é para proteger de doença crônica no fígado. Aí essas duas vacinas a criança tem que fazer ainda na maternidade. Caso não tenha na maternidade onde a criança nasce, ela tem que procurar uma unidade de saúde que tenha a parte de vacinas. A Carolina, aqui de Belém mesmo, ela pergunta sobre o teste do coraçãozinho, onde é possível fazer? O teste do coraçãozinho, ele é um teste muito novo. Ele foi, assim, tipo, dormidoso, colocado pela sociedade brasileira e alguns estados ainda não têm, assim, oficialmente liberado, porque precisa de um equipamento, tá, para fazer, que é o oxímetro. E esse aparelho nem todos os locais têm. Então, está havendo uma formação, capacitação dos profissionais para que executem isso na rede pública. Então, nós, na Santa Casa, nós já estamos desenvolvendo já a equipe para poder treinar, porque são muitos bebês, né? Ele deve fazer nas primeiras 24 a 48 horas o teste do coraçãozinho, que vai prevenir essas doenças do coração congênitas, que a neném já nasce com esse problema. Tá certo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa que, se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, o número também é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutora Márcia. A CNBB está convocando todas as igrejas do país para que toquem os sinos no dia 2 de abril, a partir das 9 horas da manhã, por ocasião da canonização do Beato José de Anchieta. Os sinos devem badalar juntos por cerca de 5 minutos. Haverá celebrações especiais nas cidades onde o Beato José de Anchieta viveu. No dia 4 de maio, durante a 52ª Assembleia Geral da CNBB, será celebrada uma missa em ação de graças pela canonização do Beato no Santuário Nacional de Aparecida. E a celebração será transmitida ao vivo para todo o Brasil. O consumo de frutas faz parte da recomendação da maioria dos médicos e nutricionistas para manter uma alimentação saudável. Escolhemos três tipos de frutas e consultamos uma nutricionista para saber quais as suas propriedades e benefícios para a saúde. Algumas são mais calóricas, outras são ricas em vitamina A. Há quem fale até que algumas frutas têm propriedades curativas, mas mesmo as frutas devem ser consumidas de forma balanceada. Variar a quantidade e os tipos de frutas diariamente pode fazer a diferença. O valor nutricional de algumas frutas é importante a gente estar sabendo pelo interesse de que a gente possa exatamente utilizar como um produto terapêutico mesmo, não só para a saúde, mas para o nosso bem-estar de uma forma geral. Então, os nutrientes específicos de cada fruta, ela vem compor uma alimentação saudável que deve fazer parte do nosso dia a dia, principalmente de todos nós paraenses. Então, antes de dar o valor exato de cada fruta, é importante trazer para a população faraense os benefícios do consumo de frutas, não só de frutas, mas de verduras também. Então, hoje nós estamos abaixo da média brasileira, nacional, do consumo e hoje tem uma campanha que ressalta justamente isso, uma campanha do Ministério da Saúde que traz para a gente a importância de aumentar esse consumo. Escolhemos três frutas, a banana, a melancia e o abacaxi. Convidamos a nutricionista Nádia Fernandes, da Universidade Federal do Pará, para nos ajudar a entender a importância de cada uma delas e a forma mais adequada de consumi-las. A banana, por exemplo, é uma das mais completas. Só não pode exagerar. Especificamente a banana, que é o maior consumo daqui do Pará, nós temos, assim, ressaltando de todos os nutrientes, todas as frutas têm vitamina A, vitamina C, mas a banana especificamente tem a potássio e o magnésio. Então, quero ressaltar esses dois nutrientes específicos. Por quê? Porque eles agem diretamente. Um, que é o potássio, ele age no controle da pressão alta e o magnésio no controle de câimbras, na contração muscular, de câimbras musculares. Então, por isso que ele tem, assim, uma verdadeira... As pessoas que fazem atividade física com frequência têm uma verdadeira paixão por essa fruta. Ah, consumo de energia. Por isso, é importante também trazer para vocês o cuidado que essa fruta, ao melhorar a questão energética, tenha cuidado com pessoas diabéticas. Por quê? Porque ele tem um açúcar simples de fácil digestão, que para a gente é excelente, que são os açúcares que precisam estar na nossa alimentação, porque o cérebro precisa de açúcar, o coração precisa de açúcar, o nosso corpo precisa, mas o diabético precisa ter esse controle. Não é deixar de consumir, mas introduzir esse tipo de produto na alimentação. O abacaxi é conhecido como um diurético natural. O abacaxi, que é o mais bem orientado para quem está no controle do peso, todas as pessoas que fazem controle de coisas sempre falam, consumam abacaxi. Bom, o abacaxi não é só para isso. O abacaxi tem um potencial, ele tem uma enzima que a gente chama de bromelina, que ela vai atuar diretamente na digestão do nosso organismo, na digestão dos alimentos. Então, as pessoas pensam que, ao atuar na digestão e melhorando a diurese, aumentando a nossa forma de eliminar a urina, acham que isso beneficia o controle do peso também, mas não é só isso. Então, a única restrição que a gente traz para o benefício do abacaxi é o cuidado com o alto consumo, porque quem tem gastrite, pela acidez da fruta, acaba se sentindo mal, mas é uma fruta maravilhosa que pode ser usada desde a casca até a polpa. Você pode usar ela integralmente. E a melancia também tem o seu valor. A melancia é prescrita para qualquer idade, desde a criança até o adulto, idoso, principalmente para gestantes. Então, ela tem uma questão hídrica muito forte, como é conhecida antigamente, ela era a fruta do verão. Hoje, ela vai mais além disso. Além de hidratar o corpo, ela traz algumas propriedades conceituais para a gente, que faz pesquisa na área, sobre a questão da imunidade. Então, a melancia, por ela ter uma substância que a gente chama de licopeno, que é uma substância que dá aquela cor vermelha, laranjada das frutas, ela controla, ela traz benefícios no combate, nas nossas células de combate do corpo. E agora você acompanha a previsão do tempo para as cidades da região norte. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva e trovoadas em Paragominas, no sudeste paraense. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 28 graus. Em Capanema, no nordeste do Pará, o tempo também será nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 27. E na cidade de Macapá, no estado do Amapá, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 26. E agora vamos falar de capacitação em cinema. A partir de hoje, a capital paraense vai receber mais uma etapa de oficinas de comunicação do projeto Bizu. Uma das oficinas vai ensinar o processo de criação de curtas metragens feitos a partir de mídias móveis, como celulares, câmeras ou tablets. A oficina curtas no Bizu é realizada no Instituto de Arte do Pará. O projeto também terá oficinas de grafite e de desenho para os internos do Centro de Recuperação de Abaitetuba. Entre os dias 7 e 11, as oficinas estarão no Centro de Referência de Assistência Social, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. E voltamos a falar sobre saúde. A busca pelo corpo perfeito tem se tornado um problema para os jovens. São muitos que fazem uso de estereóides e anabolizantes para atingir seus objetivos. Mas os médicos alertam que essa prática causa sérios problemas à saúde. Anabolizantes são hormônios masculinos que só podem ser utilizados sob acompanhamento médico e em doses pequenas. Os anabolizantes são hormônios sintéticos, artificiais, que imitam o hormônio masculino. Esse nome é anabolizante porque eles causam aumento de massa muscular, de tecido muscular. A ação deles, química, é que no músculo, eles aumentam a retenção de água no músculo, aumenta a produção de proteínas musculares, aumentando a massa muscular. Eles têm outros efeitos, efeitos, logicamente, dos hormônios masculinos. Vai aumentar pelos no rosto, queda de cabelos, pode aumentar agressividade nas pessoas, ou seja, vão dar características masculinas. O hormônio anabolizante deve ser utilizado apenas por homens e em casos específicos. Um indivíduo que, por algum motivo, tem uma produção de hormônio masculino abaixo do normal, por algum tipo de doença que vem até dado no testículo, na glândula hipófise, que controla esses hormônios, alguns determinados casos de obesidade no homem, que pode estar evoluindo com uma diminuição de hormônio masculino, situações como o próprio diabetes, que pode evoluir com diminuição do hormônio masculino, Mas a indicação desses hormônios, ela tem que ser vista não só a doença, e se tem algum tipo de contraindicação que implique no tratamento com esses hormônios. Na busca pelo corpo ideal, as pessoas procuram os benefícios desse hormônio, mas são aplicações em doses elevadas e a curto prazo, o que causa graves danos à saúde. O músculo cardíaco, o coração, ele também é passível de crescer, de ter hipertrofia com o uso dessas medicações. Então, quando você usa doses muito altas, você vai ter aumento do coração, pode ter aumento do nível de pressão arterial, uma hipertensão arterial, aumento do risco de trombose, do sangue coagular dentro dos vasos sanguíneos, em algumas situações é tóxico para o fígado, com a endoepatite, até relatos de câncer de fígado, parada cardíaca. Nas mulheres, as mulheres quando usam esses hormônios em doses muito altas, logicamente que elas vão ter efeitos masculinizantes, queda de cabelo, aparecimento de pelos, desaparecimento das mamas, sem falar de outras coisas que você não consegue ver, que é o próprio aumento da massa cardíaca e de efeitos outros, como pressão alta, aumento do colesterol ruim, ou seja, a calma causa uma série de efeitos inadequados. José Augusto é professor de educação física. Muitos de seus alunos já lhe pediram orientações sobre os anabolizantes. Quando eles vêm com alguma situação que precisa melhorar a estética corporal, nós indicamos os suplementos alimentares. Indicamos de uma maneira o seguinte, nós damos uma noção para eles do que a vitamina vai estar proporcionando, e a partir daí nós damos a ideia para eles buscarem o nutricionista, que é a pessoa mais indicada, para estar receitando para eles esse tipo de suplementação. O professor sempre orienta a procura de médicos que possam passar suplementos que auxiliem a atividade física. O conselho que eu dou é que procure um educador físico, procure um nutricionista, ou até mesmo um endocrinologista, que é um médico especializado nessa área, para que ele possa lhe indicar o suplemento adequado para o seu objetivo e para o seu corpo. Dentro de um contexto geral, a atividade física, junto com a suplementação, é o ideal para você atingir os seus objetivos. O endocrinologista José Américo reforça a necessidade de buscar médicos que possam receitar dietas adequadas ao tipo físico e à necessidade de cada pessoa, sem que para isso elas precisem arriscar a saúde. A cultura amazônica é rica em lendas e contos, histórias repassadas de geração em geração que até hoje mexem com o imaginário popular. Esta tradição é mantida pelos contadores de histórias, pessoas comuns que se dedicam a compartilhar o que devem. Esses primos adoram histórias. Alejandro fica encantado com o que houve. Eu fico assim pensando, a pessoa conta e eu vou imaginando ela, tipo assim, se ela conta uma coisa, eu vou imaginando ela fazendo essa coisa na minha mente. Eu fico assim, eu fico no mundo da lua. Já Cecília prefere contar as histórias. A Yara é uma sereia que quando os homens, ela é tão bonita, mas tão bonita, que quando os homens, eles, os pescadores vão pescar, a Yara, ela com a sua voz maravilhosa, ela encanta com sua voz todos os pescadores e lá vê-los para o fundo do mar, fazendo eles se afogarem. São crianças que cresceram ouvindo contos e lendas da Amazônia. Eu gostei de muitas histórias, tipo a menina dos laços bonitos. Eu gostei muito, nunca escutei histórias assim, eu acho legal. E também gosto de histórias de romance, são muito legais. A minha mãe já cresceu com espírito, ela sempre gostou de histórias de romance, filmes. Eu também gosto de muitas histórias, tenho um livro de 360 mil histórias e gosto muito delas. A arte de contar histórias é tão antiga quanto a necessidade do homem de se comunicar. Com esses contadores, a narrativa ganha instrumentos poéticos que fascinam ainda mais. O espetáculo fez parte da programação do segundo encontro de contadores de história da Amazônia, realizado em Belém. O encontro contou com palestras, debates, mesas redondas e oficinas como esta. Aqui, Francisco Gregório, do Rio de Janeiro, compartilha suas experiências com os contadores paraenses e fala principalmente da importância de ler e contar, e contar e ler. Mais de 500 contadores participaram. Essas histórias, a gente percebe essa importância, eu acredito, trazendo para o encontro. Até porque as pessoas cada vez mais se interessam pela arte de contar histórias. E não são só professores. Então, as pessoas pensam que são só educadores, mas não. São pessoas de várias áreas do conhecimento. Médicos, terapeutas, fonaudiólogos, professores, psicólogos. Então, eles buscam essa essência, esse revolver essas memórias, porque isso nos ajuda a viver, a sobreviver nesse período tão conturbado, de tanta correria, de tanta coisa ruim. Então, as histórias, elas param o tempo. A cultura amazônica é rica em lendas e contos originários de indígenas, ribeirinhos e outros povos. Uma tradição que se perpetua e contribui na formação de novos contadores. A coisa mais importante da arte da palavra é o encontro que ela promove entre as pessoas. Nesse encontro, ele pode ser altamente formativo, tanto de quem está contando quanto de quem está escutando, desde que a pessoa que está contando conheça, saiba esse lugar que ela está ocupando, de onde que vem a voz dela, que vem de muito tempo atrás. E é isso que é o aspecto mais importante da formação, é você se transformar em contato com as imagens ancestrais que estão dentro dessas histórias, que são imagens que enriquecem o seu conjunto de imagens que existe dentro da pessoa, e que com essas imagens ela vai poder ser um ser humano que tenha a autoria daquilo que ela está dizendo. É a sua própria voz, é aquilo que você quer dizer. Essas histórias ajudam a você a se conhecer melhor, conhecer o mundo, conhecer o outro, e todas as relações que você pode ter consigo mesmo, com o mundo e com as outras pessoas. Aumenta o povo! Obrigada! E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!